Então eu vou começar com uma dica do Tamer, abre aspas, quanto mais você exercita seus pensamentos, mais fortes eles se tornam, sejam produtivos ou destrutivos, fecha aspas. Queridão e queridona, já se inscreveu no meu canal, já ativou as notificações? Aproveita, convida as pessoas do seu relacionamento que você ama para ter acesso aos conteúdos do meu canal. Então, pensar positivamente, a pessoa que pensa em termos positivos é a pessoa que pensa, que tem o seu foco, que tem a sua atenção, que concentra a sua atenção na busca de soluções. Isso é pensar positivamente. Então pensar positivamente não é procurar o positivo no negativo. Hoje é uma confusão muito séria de conceitos. Então, bicho, nós não lidamos com a realidade, as pessoas dão significados às coisas, e o significado determina a realidade delas. Por isso que a maneira como você pensa determina a sua realidade, determina para onde você vai. Por que, Tamer? Porque o seu pensamento governa o seu comportamento, governa a sua atitude diante da vida. Quem não se vira é porque não tem recurso, claro. E onde é que falta o recurso? Está aqui. Claro que o Brasil é um país desigual, claro que o Brasil é um país difícil, claro que o Brasil é um país injusto, claro. Mas é injusto, cara, para a imensa maioria das pessoas. Para a imensa, tem um grupo aí de privilegiados. Cara, e as pessoas sacodem a poeira e dão uma volta por cima, bicho. Você não dá por quê? Então é uma questão de treinar o pensamento, treinar a direção do olhar.